A Maria do Rosário não gosta muito desse livro, porque esse livro aqui não tem essa de ficar defendendo o bandido, tá? Defendendo como se fosse o quê? Amiga do bandido? Pode entrar, entra na minha casa, entra na minha vida, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo bandido bom é bandido morto, sempre bom deixar claro que isso aí é uma frase radical, e eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão muito bunda moles com os bandidos, não é pra ser bunda mole, é com a vadada. Mas bora lá continuar. Direitos humanos. Bora ver o que eles têm a dizer aqui. Laxismo penal é a orientação doutrinária visceralmente em desacordo com os textos clássicos e modernos sobre direitos fundamentais do ser humano. Puxa, um momento. Obrigado. Adotando como pedra angular de seu edifício ideológico o postulado de que o agente é cumprido ao crime por fatores materiais anulantes do livre-arbítrio, o laxismo penal nega que tenham todos os homens razão e consciência. Contudo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1948, declara em seu artigo primeiro que todos os homens são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O laxismo penal considera maniqueísta a divisão dos seres humanos em homens de bem e violadores da lei, de modo que não há justiça na condenação destes por aqueles. Ora, a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão da Constituição Francesa de 1795 proclama que ninguém é homem de bem se não observa sincera e religiosamente as leis. Acrescentando, aquele que viola abertamente as leis declara-se em estado de guerra contra a sociedade. Deveres, artigo segundo e deveres, artigo sexto. O laxismo penal, expressão contemporânea de ultrapassar o positivismo, na medida em que se trata de pensamento dominado pelo materialismo e pela negação da liberdade humana, rejeita qualquer afinidade com o justnaturalismo e recusa atribuir a norma penal, subtrato ético. Todavia, todos os deveres do homem e do cidadão derivam dos dois princípios seguintes, gravados pela natureza em seus corações. Não façais a outrem o que não quiserdes que se faça a vós. Fazei constantemente aos outros o bem que desejais receber. Então, se você é malvado, pare com isso, porque você vai receber o mal, obviamente. Então, seja bom, cara. Seja bom. Seja bonzinho, tudo bem. O laxismo penal deformou a ideia de segurança, modelando-a como privilégio da classe dominante. Ou seja, isso aí é uma pequena parte da vertente política, da esquerda. Vê os pobres sempre como vítimas e os ricos sempre e todos como opressores. Sendo que as coisas não são preto no branco. O ser humano tenta simplificar ao máximo, mas nunca é preto no branco. Essa que é a verdade. As respostas, na maioria das vezes, elas não são tão claras. Elas não são assim, ah, sim ou não. Não, cara. Elas são muito mais complexas. Elas têm muito mais coisas a serem abordadas na resposta. Não é só um sim. Você gosta de sorvete? Por quê? Sim, porque é gostoso. Não. Isso aí é muito simples. Tem algo aqui a ser caracterizado, a ser abordado, a ser explorado. O problema é que as pessoas só querem assim e não, sim e não, sim e não. Preto no branco. Bem e mal. Sendo que as coisas, infelizmente, não funcionam assim. O lexismo criminal, Tatá, deformou a ideia de segurança, modelando-a como privilégio da classe dominante, imprimindo-lhe repulsivo cariz, repulsivo cariz, repressivo totalitário. Isto é, colocando-a nos antípodas da liberdade. Na realidade, envolve o direito fundamental do ser humano. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, inclui a segurança entre os direitos naturais e imprescritíveis do homem ao lado da liberdade. Artigo 2º A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição de 1793, não apenas reitera a congenialidade e imprescritibilidade do direito à segurança, como ainda esclarece que ela consiste na proteção concedida pela sociedade a cada um de seus membros, para a conservação de suas propriedades. Artigos 2º e 8º A Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão, incerta na Constituição de 1795, incerta, proclamava já no artigo 1º que os direitos do homem em sociedade são a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Beleza. O laxismo penal, com sustentar que o determinismo socioeconômico está na raiz do crime, deixa implícita a premissa de que a supressão do efeito, o delito, somente pode ser alcançada mediante a supressão da causa, as desigualdades inerentes ao regime da propriedade privada. Ora bem, ao mesmo tempo em que cortavam as cabeças ao rei, a rainha e aos nobres, os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, deixaram intacta a propriedade, classificando-a como direito natural e imprescritível. Artigo 2º Pouco mais tarde, a Constituição de 1791 garantiu a inviolabilidade das propriedades. Título 1º Incluindo a propriedade entre direitos naturais e imprescritíveis. Editaram-se as Constituições de 1793, Artigo 2º De 1795, Artigo 1º A Declaração Universal dos Direitos do Homem assegura que todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ele sozinho ou com os outros. Salta os olhos, pois, que os adeptos do laxismo penal não votam o menor apreço pelos direitos humanos. Aliás, sua extensiva simpatia pelos violadores da lei, notadamente pelos violentos, põe de manifesto esse desapreço. Porém, já foi visto, à luz de documento histórico dos direitos humanos, que ninguém é homem de bem se não observa sincera e religiosamente as leis, e aquele que viola abertamente as leis declara-se em estado de guerra contra a sociedade. A doutrina em questão parece supor que o criminoso, desprovido de vontade livre e consciente, pelo que diz respeito à ofensa aos bens juridicamente tutelados, conserva, não obstante, a liberdade de obter, seja como for, o que lhe for anegado pela sociedade. Suposição insustentável, à luz do cânon, dos direitos humanos. Afinal, a liberdade nada mais é do que o poder de fazer tudo o que não prejudica os direitos alheios ou a segurança pública. Na verdade, o criminoso violento é um predador de direitos humanos. O direito de punir, que o laxismo tanto se empenhe em desfibrar, colhe em suas redes o homicida, o rapinante, o autor de latrocínio, o sequestrador, o estuprador, para reafirmar o princípio de que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei. Declaração universal dos direitos do homem. Preâmbulo. Só um momento. Vou pegar um negócio aqui. E o negócio não está aqui. É sério isso. Ah, é... Não, 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 não. Não, 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 não. É, agora não está aqui mesmo. E agora? Ai, ai, ai. Excluídos os recursos... Excluído o recurso à vingança privada, ao exercício arbitrário das próprias razões, à justiça de mão própria, resquícios de barbárie que o laxismo penal triunfando acabará por institucionalizar. É lícito dizer do homicida a vingança... Perdão. É lícito dizer do homicida e outros réprobros que agem em relação aos outros homens com espírito de fraternidade. Declaração universal. Artigo 1º. É lícito dizer do homicida e outros réprobros que agem em relação aos outros homens com espírito de fraternidade? Não, certamente. Logo, quem para eles advoga a leniência quando não a impunidade é um pobre ignorante em matéria de direitos humanos. Para dizer o mínimo. Para concluir o tópico, aponte-se uma incongruência somente imputável à má digestão ideológica. Quem mais alardeia a devoção aos direitos individuais é precisamente quem, por conta de uma compreensão defeituosa do materialismo dialético, mas se aferra a uma concepção coletivista da justiça, primado dos deveres sociais sobre os direitos individuais e, por via de consequência, abomina a doutrina dos direitos naturais, que, todavia, se acha na raiz histórica das declarações dos direitos do homem. Vou terminar aqui mais um capítulo lido. É, cara, está muito bom.